Por aí, já pensou em desistir da carreira da polícia? Já, eu penso. Você pensa? Pensa. Por quê? Eu tenho um projetinho aí que eu tô fazendo meio por baixo aí. Até o fim do ano que vem eu quero pedir aquela licença em vencimento, de afastamento de dois anos. Cinco meses, né? Cinco anos. Não, dois anos. Não, mas é a partir de cinco anos de polícia que você pode, né? Sim, que eu posso, que eu posso pedir. E quero fazer outras coisas, entendeu? Gosto muito do que eu faço, amo a minha formação aqui na polícia, entendeu? Mas eu quero mais, quero outras coisas, entendeu? Se não é reconhecido pelo nosso estado, né, mano? Sim, eu acho que eu posso fazer mais coisas pra ajudar mais pessoas, entendeu? Exato. Não criticando. Pode falar o que você tá planejando. Meu é segredo de estado isso aqui, mano. Ainda não. Eu não vou contar o próximo passo que eu vou dar. Mas ano que vem todo mundo vai saber. O ano que vem você vai soltar? Vou soltar. No começo do ano, meio do ano, final do ano. Meio do ano eu solto. E o bagulho vai ser daquele jeito. Então geral, o que quiser acompanha aí, ó. Só ir lá no arrobaari.underline.dograu E acompanhar que meio do ano tem novidade, né, Barco? É isso. E, tipo assim, eu, né, vejo vários canais de policial. Sim. Que filma, né, e posta. Vocês sofrem algum tipo de... Não. Não estado? Ninguém nunca falou nada pra mim, não. Ninguém nunca falou, ó, o Ari... Até muita gente manda mensagem pra mim no meu Instagram. Ó, você já sofreu algum tipo de preconceito por causa da sua tatuagem? Por causa dos seus distros, bebendo, fumando? Falei, mano, eu sou policial, eu sou uma pessoa normal, pô. Tô aqui no meu horário de folga, bebendo, fumando, isso aqui. Mano, faço tudo de boa. Por conta dos meus vídeos também, ninguém nunca falou nada, não. Nunca sofriu nenhum tipo de preconceito, nunca ninguém falou absolutamente nada. E a galera que aparece ali, processo, tipo, uso de imagem? Não, eu borro tudo, ninguém... Sempre borrado? Sempre borro tudo, nem aparece ninguém. Aparece ninguém, pô. Daquele jeito. Nunca apareceu ninguém, pô, aquele cara lá era eu, daquele vídeo e tal. Não. Você acredita que não, nunca me viu, eu sou eu lá naquele vídeo filmando. Não. Por incrível que pareça ainda não, mas logo, logo aparece. Logo, logo aparece. Ah, você tá tudo, o que você tem de tatuagem? Tudo de desenho, mano. Sukuna, Uchi, Ramadara, Itachi, Batman, tem um monte de tatuagem pro corpo aí, mano. Ah, nunca fez uma carpa? Não. Não. Ah, eu tô de testina aqui. Ah. Ah, não. Ah, ajan. Obrigado.